Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar fazendo aqui o recheio de briadeiro, tá? E de beijinho pra estar recheando os ovos da Páscoa, tá bom? Todo ano nós faz aí, nós faz pra nós mesmo, mesmo consumo, tá? Pro nosso consumo mesmo, nós não vendemos nem nada, tá? Então, aqui, uma colher de manteiga, tá? Duas de nescau, tá? Chocolatado. A quantidade de chocolate que tem aqui são três tabletezinhos desse aqui, ó, tá? E uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, tá? Pra cada recheio. E aqui tem dois pacotinhos de coco ralado. É, esse chocolate aqui que eu tô usando, é esse chocolate aqui, ó, confeiteiro da Hauri. Ele é muito bom. Todo ano eu compro dele. É, tem gente que não gosta muito dele, tá? Porque ele disse que ele tem um gosto meio que de manteiga e tudo. Mas as cascas dele ficam perfeitas, tá? Não precisa de temperagem nem nada. E eu vou estar mostrando pra vocês como é que fica a casquinha dele, tá bom? Aqui eu já cortei o chocolate todinho. Já coloquei aqui. E vou estar misturando todos os ingredientes aqui nessa panela, tá bom? E depois levando ao forno, ao fogo pra vocês verem. Então, pessoal, já coloquei todos os ingredientes aqui. Dei uma leve mexida. E agora eu vou estar levando ao fogo pra... Tá... Mostrando pra vocês, tá bom? Esse aqui é o ponto, ó. Esse aqui é o ponto, ó. Tá vendo? Eu passo a colher assim, ó. Vai desgridando. Não pode deixar mais tempo porque vai ficar um brigadeiro de enrolar, tá? Então, se você deixar mais tempo, vai ficar um brigadeiro de enrolar. Então, eu vou estar tirando aqui pra colocar pra esfriar, tá bom? As cascas, eu coloquei quatro barrinhas daquelas pequenas que eu mostro pra vocês. E agora vai levar no banho-maria. Aqui embaixo tinha uma panela. Tá com um pouquinho de água. Dá pra vocês verem aqui, ó. E aqui tá a vasilha de vidro. Aí, tá aquecendo aí. Daqui a pouco você vai passar a colher aqui. É bem rapidinho. Não precisa ir pra mármore nem nada, tá? Chegar a temperagem certa. Aqui já chega na temperagem certa pra você tá colocando na casquinha, na forminha. Pra fazer as casquinhas, tá bom? Então, pessoal, o chocolate já tá derretido aqui. Essa forminha aqui, ela já foi pra geladeira, tá? Pro congelador, pra ela ficar bem geladinha. Pra quando colocando o chocolate, ela ir já secando, tá? Pra ela não ficar aquela casca já querendo descer o chocolate, escorrer pra todo lado, tá bom? E aí, aqui em casa, nós não temos aquela de silicone, não. Nós usamos essa daqui mesmo, normal. Tem uma de silicone que você aperta aqui, né? E fica todo moldado. Aí você vai colocando assim, ó. Só é ter paciência que tudo dá certo. Esse aqui é o taque. Ele agora tá assim, ele tá andando de joelho. E assim você vai fazendo. Aí coloca na geladeira, depois repete esse processo. E assim vai. Lembrando que nós vamos fazer dois ovos desse aqui. Ou seja, quatro cascas dessa aqui, tá? E mais um pequeno. Depois eu vou tá mostrando pra vocês qual é a forma pequena, tá bom? Já já voltamos com vocês. Já tá repetindo já a segunda camada, já. O chocolate tá bem brilhoso. E aí vai passando com a colher e vai dando certo, tá vendo? Aqui já tá recheando já, após duas camadas já de chocolate, que fez a casca, né? Aí agora eu recheio. Olha o recheio como ficou bem cremoso, gente, tá vendo? E brilhoso. Esse recheio aqui você pode tá fazendo trunfos também com ele, tá bom, bom? Fica também maravilhoso. É, lembrando que você não vai tá colocando, ó, bem grosso, tá vendo? Não precisa tá colocando até a borda, tá? Não pode tá colocando até a borda. Por quê? Porque se você colocar aqui até a borda, o chocolate não vai tá querendo pregar, tá? A casca não vai tá querendo pregar uma. Quando passar a próxima camada aqui do chocolate, o recheio não vai deixar elas grudar, tá? Então vai tá querendo se quebrar todinho. Então você vai passando assim, você vai deixando mais ou menos um dedo de espessura, tá? E aí vai passando com paciência que tudo tá certo. E no final vai ficar uma delícia. Agora vem outra camada de chocolate. Tá vendo? Vai passando com a colher. E aí vai dando certo. Lembrando que não se mistura. Não se mistura, tá? O recheio com a casca. Então já já voltamos com vocês com a casca já pronta, tá bom? Então pessoal, aqui pra o recheio do beijinho, tá? Vamos tá usando uma lata de leite condensado. Uma caixinha, tá? O creme de leite, uma colher de manteiga e dois pacotinhos de coco, tá? Vou colocar tudo aqui e já volto com vocês. Hoje eu tô filmando sozinha. Agora é só mexer tudo e levar pra o forno, o fogo, tá? E reduzir bem. Agora eu vou já mostrar pra vocês o ponto, tá bom? Olha que ele tá bem dito, tá vendo? Então pessoal, esse aqui é o ponto, ó. Tá vendo que ele já tá querendo já se mudar da panela. E agora eu vou colocar pra esfriar. Então pessoal, nós já vamos começar aqui o terceiro ovo, que é esse aqui. E a forma dele é pequena, tá? E aí vamos... Eu já passo o chocolate na outra parte dele. E recheiamos com aquele recheio de chocolate. E agora vamos... Tá fazendo essa casca aqui pra tá recheando com o de beijinho, tá bom? Então gente, essa água aqui é uma água, tá bem gelada, tá? Essa água. E aí nós colocamos ela aqui dentro dessa vasilha. E colocamos os ovos assim. Pra que isso? Pra o ovo já ir secando aqui, ó. Você vai reparando que ele vai secando, secando. Porque a água tá bem gelada. E aí daqui a pouco você vai levar ele no... No congelador. Pra ele dar aquela secada bem... E ficar aquela casquinha bem durinha, tá? Então aqui é pra dar uma secada já. Pra ele não ficar escorrendo. E também não ficar aquela... O chocolate só no fundo, ou o chocolate só na beirada, entendeu? Então você vai fazendo assim e vai... Colocando assim, tá vendo? Pra... Pra o chocolate ficar bem... É, bem distribuído na forma, tá bom? Vai fazendo assim e vai colocando na água gelada. Daqui a pouco você coloca no congelador. Olha só. Já secou bem, tá vendo? Agora vai tá repetindo o mesmo processo. Duas vezes cada casca, tá bom? Pra não ficar muito fina e se quebrar, tá bom? Aí repetindo aqui o processo. Pra ficar uma casca... Duas camadas, né? Na verdade. Pra não ficar muito fina e vazar recheio. Ou alguma coisa do tipo, tá? Tá? Agora eu vou tá desenformando e vou tá embalando já pra guardar. E aí, já... Embalei já. E aí... Vou fazer agora os brigadeiros. Nós vai tá usando esse tipo de forma aqui, ó. Tá? Brigadeiro não, desculpa. Os bombons, né? E já, já voltamos com vocês. Esse aqui é o recheio de brigadeiro, ó. Ele ficou bem... Bem grossinho, tá vendo? E agora pra rechear aqui a casca. Lembrando que ele tá frio, tá? Se colocar ele quente, ele vai derreter o chocolate e aí vai virar uma bagunça. Aí não precisa colocar até a borda, como a de brigadeiro também, né? Que eu falei. Pra que ela consiga se fechar bem. Quando for colocar a outra parte do chocolate em cima, tá bom? Então, pessoal, já colocou o recheio lá e agora vai colocar... Ah, ah, não, ah. Ah, ah. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. E eu? Hum, delícia. Esse aqui, ela tá aqui aprovando. Tá aprovado esse aqui, ó. Ah, ah. Tô tosso? Tô tosso? E assim vai fazendo. Não é que eu? Tô tosso? Tô tosso? Então, pessoal, aqui a chunfa. Eu já fiz aqui a casquinha, né? E essas aqui, essas seis aqui já estão recheadas com o de beijinho, tá bom? Essas seis aqui eu vou rechear com o brigadeiro que nós fizemos, tá? Olha como ele ficou consistente, gente. Bem cremoso. E agora eu vou tá recheando eles, tá bom? Então, pessoal, já rechei aí elas aqui. E agora eu vou tá pegando aqui o chocolate. E colocando em cima, tá bom? Aqui, ó. Aqui eu tô filmando só com a mão, então... Fica meio que complicado, tá bom? Mas espero que vocês me compreendam. E você vai fazendo assim. Colocando aqui por cima e vai fechando, tá bom? Não precisa ser muito grosso, tá, gente? Porque senão, quando vocês for cortar o bombom, vai ficar aquele bombom muito... Muito duro, muito... Muito difícil de cortar, tá bom? Então, vocês vão fazendo assim, a camadazinha fininha pra ficar aquele bombom... Quando você der a mordida, ele se quebrar, tá bom? Então, eu vou terminar aqui e já volto com vocês, tá bom? Com ele já pronto. Com ele já pronto.